Olá, e o vídeo de hoje é um vlog pra mostrar a transformação, sabe, das minhas madeixas. Esse cabelo já tá mais do que na hora de dar uma repaginada. E sabe aonde eu vou fazer isso? Aqui, ó, no Espaço Mente. Ele fica localizado no Shopping Nobrevão, aqui na Barra da Juca. E aí você vai acompanhar tudinho, como é que vai ser a transformação, o que é que eu vou fazer nesse cabelo, vamos lá? Vou mostrar o antes e o depois, e depois você me fala. Se você gostou, vamos lá, tá bom? Então, tchau! Gente, hoje eu estou aqui no Espaço Mente e ela tá aqui do meu lado. E a gente está pra fazer uma produção que vai ser uma transformação. A Mente me convidou pra vir aqui pra Semana da Mulher. E a Neide vai falar pra vocês um pouquinho da experiência dela, pra gente saber. Neide, conta pra gente. Vou contar um pouquinho da minha história, muito rápido, né? Eu tô na Barra da Juca já fazia 15 anos, né? Eu amo a minha profissão, amo fazer o que eu faço, né? Porque eu acho que não é só pintar o cabelo, nem colorir o cabelo. Você tem que gostar do que você faz, né? E eu escolhi essa profissão porque eu me identifico muito, né? Então, eu já fiz vários cursos, né? Eu tenho curso internacional, já fiz curso em Paris, em Londres. Mas me diz, o que você tem em mente pra fazer essa transformação? Nós vamos trabalhar com uma coloração, uma coloração que chegou no mercado já tem um tempo, mas ela cresceu muito. E ela tem o máximo corpo curto, o corpo cabeludo, hidrata o fio, que é a Enoa de L'Oreal. Ela veio assim pra ficar, com máxima cobertura de branco, o cabelo fica comprido. E Enoa é um tratamento, né? Hoje a mulher, ela quer usar uma coloração que realmente não beneficia. Então, eu vou usar hoje marrões, né? Os marrões são maravilhosos, os marrões são super altas. Chegou e ficou e vai continuar em 2018. E aí me conta sobre 2018. Você vai cortar no cabelo? Vou cortar, né? Tem que cortar, né? Ah, pode, pode, pode. Em 2018 nós vamos fazer o corte na altura do ombro, né? E vai valorizar muito assim o seu rosto, né? Então... Então chega de spoiler. Ela tá dando muito spoiler, não pode ficar correndo. É, pode, não vai ficar, deixa pra ficar no final, que vocês vão ver a surpresa, como ela vai ficar maravilhosa. Então, olha, agora é só acompanhar como é que vai ficar. Vai ficar linda. Ai, que legal. Então, vamos lá. Cheirando a nova cor, vamos ver o que vai ficar. Sim, é um abraço, não, né? A gente já tá tudo bem arrumada, né? Acho que é um beijão, vamos ver como é que ela vai ficar. É um beijão. A gente já tá tudo bem arrumada, né? A gente já gostou do meu cabelo e aqui já tá quase finalizando. Agora me fala qual foi... o que você fez aqui? Pode, eu vou finalizar, eu vou ver você mesmo. Então, vamos, calma, 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 hein? Vamos lá. E olha como ficou, gente, olha esse cabelo que está com uma luminosidade maravilhosa, super macio, um tratamento que a Lady Kate deixa o cabelo muito, muito acertoso, super brilhoso. A pele tá muito lindo. Ele aqui só tá escovado, só que daqui a pouco eu vou voltar, porque ele tá um beijinho. Então, daqui a pouco eu venho mostrando, tá? Ah, eu vou ver que ele tá um beijinho. Ah, eu tô amando, tô amando, tô amando. Meu cabelo com o beijinho. Olha, ele fica com um movimento super lindo. Ele fica até um pouco mais curto e dá um efeito mais afado, um movimento totalmente diferente. As ondas ficam mais brilho. Ou seja, é aquele corte que você pode usar com tranquilidade. Como é esse tipo de coisa super, entendeu? Amei a toda a transformação. Espero que você tenha gostado também. Gostou? Deixa aqui nos comentários o que você acha que é o corte. O que você acha que é o que é o que é a jogação e tal. E se você gostou, não deixe de vir aqui no lugar. Um espaço em Leite Melo que fica no Shopping Novo Leblon aqui na Barra da Tijuca Eu vou deixar aqui na tela o endereço, o telefone aqui, o espaço de Leite Pra você vir conhecer e entregar os seus cabelos nas mãos da Leite Você não vai ser muito mais Espero muito que vocês tenham gostado desse vlog, dessa transformação E se você gostou, não deixe de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal E se você não é inscrito no canal, é só clicar no botão B e inscrever-se Temos vídeos novos toda quarta e sábado Então é isso, um grande beijo pra você e até a próxima, tchau tchau Olha só como é que tá a cor do meu cabelo Olha, agora na luz do sol Lindo, né? Olha, agora na luz do meu cabelo